Acesse no Youtube, canal Batidão dos Hits, o canal que é sucesso! Acesse no Youtube, canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits. Acesse no Youtube, canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits. Não me leva mal, não me leva mal, se ex fosse bom ainda era atual. Não me leva mal, não me leva mal, se ex fosse bom ainda era atual. Que se foda, que se foda, que agora eu surtei. Se atual cê tá gostoso, não tem lembrança de ex. E se for, se for, se for, se for, se for Que agora eu surtei Se atual cê tá gostoso Não tem lembrança de ex Não tem lembrança de ex Se atual cê tá gostoso Se atual cê tá gostoso Não tem lembrança de ex Fode, 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 fode Fode mais do que você Não tem lembrança de ex Caralho trote no beat Só lança hit, né cachorro Marroca no beat Pode, 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 pode